Um corpo inteiro, um de luz de vantagem, voando baixo aqui por fora, Shantan, vem lutar pela segunda colocação, Shantan, ganha terreno, passa para a segunda, tenta a ponta, seis sucessos, cruza a faixa final, Bangkok, Shantan, Airfly e os demais, vamos aguardar o placar. Venceu uma, venceu duas, venceu três vezes esse clame aí.